Felicitar o Partido Ecologistas Verdes por esta iniciativa. Este problema é um problema que já existe e se arrasta há mais de dois anos, mas que, infelizmente, ainda é muito atual. Como a Sra. Deputada disse, ainda recentemente tivemos notícias de que em 2015 o IVA aumentará para 23,25%. Entendemos que esta é também uma iniciativa importante para desmontar aquela ideia de que a direita, o PSD, o CDS, e os governos que apoiam, é que são os amigos das empresas e que a esquerda coerente não é amiga das empresas. Os partidos de direita podem ser até amigos das empresas, mas amigos das grandes empresas, nomeadamente do setor financeiro. Para essas, não se cansam de encontrar medidas e soluções para os problemas que vão apresentando, basta ver o que foi encontrado, a solução que foi encontrado em termos de IRC, que essencialmente beneficia as grandes empresas. Mas para as micro, pequenas e médias empresas, para aquelas que criam o grosso dos postos de trabalho, para aquelas que não se deslocalizam, nem transferem as suas redes sociais para países fiscais, para aquelas que investem o produto da sua atividade em Portugal, para essas, tardam muito as soluções para os seus problemas, problemas que estão identificados, tardam e normalmente não chegam. Basta ver aquilo que é o conjunto de problemas, nomeadamente com os custos de contexto que as empresas mais pequenas têm, que estão há muito identificados e que não são resolvidos. Basta ver os custos com a energia, com os combustíveis, com o crédito e a dificuldade que é no acesso ao crédito. Quando existe em Portugal um banco público, podia ter um papel nessa matéria. Ou com os problemas que têm com o arrendamento comercial e agora até o problema acrescido com os múltiplos pagamentos nos direitos de autor. Para todos estes problemas não há soluções, estão identificados, mas o Governo tarda em encontrar soluções e por isso é que eu perguntava, Senhora Deputada, se concorda ou não que o Governo é muito rápido a tomar as medidas que têm efeitos negativos sobre as empresas e sobre as mais pequenas, mas demora muito e tarda muito em resolver problemas há muito identificados e que seriam muito importantes para dar ânimo económico a estas empresas. É o partido da maioria que mais expectativas criou no setor, mas também é o partido da maioria que mais decepcionou o setor da restauração. Desde logo, desde logo, porque quando se começou a falar no problema alguns dirigentes do CDS vieram a terreno dizer que não concordavam com o aumento da restauração. Depois é a posição de Pires de Lima gestor e de Pires de Lima ministro, quando se declara a soldade raso para resolver o problema da restauração. E depois, agora ainda o Sr. Deputado nos disse agora que nada nos move contra o setor da restauração. Olha, Sr. Deputado, tenho que explicar isto melhor, porque o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que os senhores conhecem bem, tirou a certificação dos programas de faturação, retirou a certificação a um dos programas no dia 24 de Abril. No dia 26 de Abril, a fiscalização vai por restaurantes com as televisões atrás e aplica coimas nas empresas. E ainda dizem que há aí mais outros programas certificados pelo Governo que podem deixar de ter certificação de um momento para o outro. Se isto não é ter alguma coisa contra o setor da restauração, então o que é que será? Mas, nestas expectativas criadas pelo CDS, deixe-me aqui lembrar, Sr. Deputado, Sr. Deputado, deixe-me ler aqui um documento de julho de 2009. Julho de 2009 diz assim, o setor da restauração e bebidas em Portugal é responsável por mais de 50% do total das receitas turísticas. O perpetuar da crise económica tem sublinhado as dificuldades nas empresas de restauração de bebidas, colocando muitas vezes em risco a saúde financeira destas empresas. A taxa está a 5 pontos percentuais, acima da praticada em Espanha, que é 7%. E assim é um forte entrave à competitividade face ao país vizinho. Este diferencial tem obrigado ao encerramento e à deslocalização de muitas empresas no setor. Nesta altura, quando dizia isto, o CDS, em julho de 2009, propunha a redução da taxa do IVA de restauração de 12% para 5%. Agora, que tem responsabilidades governativas, já vai em dois os aumentos do IVA de restauração. E por isso, Sr. Deputado, precisa-te explicar muito bem isto, os portugueses e os empresários do setor.